Música Oi, tudo bem? Posso te ajudar? Oi, eu tô com uma dor de cabeça, será que teria alguma coisa pra me indicar? Hum, e como é tua dor de cabeça? É na cabeça toda, dos dois lados, na nuca também? E ela piora quando tá no ambiente com muita claridade? Hum, acho que não, não sei, acho que não E quando que iniciou tua dor de cabeça? Hoje de manhã quando acordei Hum, certo Eu tenho aqui ó, ácido acetil salicílico e paracetamol, eles estão na promoção Ah, e qual é o mais barato? Esse aqui Ah, então vou levar esse Então tá, de nada Música Música